As imagens das câmaras de segurança desta loja no centro de Pato Branco mostram o momento em que um rapaz entra na loja e aproveita-se da distração da funcionária praticando o furto. Ele tira a blusa e a utiliza para esconder o objeto do furto, a bolsa de uma das funcionárias. De posse das imagens, a polícia militar fez diligências e prendeu o suspeito, um rapaz de 26 anos, como relata a tenente Conrado, oficial de relações públicas do terceiro BPM. Por volta das 11 horas, a equipe da polícia militar recebeu a informação de que havia ocorrido um furto em uma loja localizada na Avenida Tupi, no centro do município de Pato Branco. De posse das imagens do circuito de segurança interno da loja, a equipe pegou as características do suspeito, do indivíduo que havia realizado o furto e iniciou-se as diligências. Ele havia furtado uma bolsa e um celular iPhone do estabelecimento que estavam em cima do balcão. Posteriormente, na rua Benjamin Constante, no bairro Fraron, a equipe identificou um indivíduo com as mesmas características e realizou a abordagem. Foi possível identificar ali que seria esse mesmo indivíduo que havia realizado o furto. Ele havia abandonado a bolsa e o celular nas proximidades ali, a equipe localizou. E ao fazer a consulta ali pelo sistema de investigação, constatou-se que contra ele também havia um mandado de prisão expedido pela vara criminal de Maringá pelos crimes de roubo e estupro. Então, ele recebeu voz de prisão e será encaminhado para os procedimentos judiciais cabíveis ao fato.